Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Bono Esportes, conto com o seu like aí no vídeo e a sua inscrição aqui no canal, hein? Fala galera, mais um vídeo aqui no canal, hein? Fala galera, mais um vídeo aqui no canal, 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 mais um vídeo no canal, mais um vídeo Coincidência, na segunda-feira, bom, tudo bem, está aqui o André Henning e você participa no Mais 90. E olha que hoje é dia de você bombar esse Twitter colocando a hashtag Mais 90, porque haja debate, haja assunto, haja tema para a gente discutir aqui no nosso programa. São vários os assuntos. E a gente começa o Mais 90 com aquilo que aconteceu em campo, com lances de Palmeiras e Corinthians e claro, com o gol que abriu essa caminhada da conquista corintiana. Vamos então aos lances do Allianz Parque. E o primeiro gol, né? O Antônio Carlos está de brincadeira. Ele toma um baile do menino do Corinthians. Mas o Marcos Rocha não fechou. Tudo bem, o Preston, mas faz a falta lá fora. Não, tudo bem, mas o Marcos Rocha, ele vem por trás. Quando ele deveria ter esperado o bote na entrada da área. Não, mas quem dá o bote errado é o Antônio Carlos. E outro, não dá para admitir um time que tem o Palmeiras, um elenco que tem o Palmeiras, não conseguir dar um chute perigoso no gol. O Cássio não fez uma defesa no jogo. Só olhou o jogo. Mas ainda assim, o Palmeiras chegou 11 vezes, perdeu um gol inacreditável para o Thiago Santos. Não, eu sei. A grande chance foi o Thiago Santos na jogada do gol. É pouco futebol na final, pouquíssimo futebol na semifinal. De novo, a gente tem que discutir muito o nível do futebol nos estaduais. Tivemos grandes vitórias, vitórias sensacionais do Botafogo. Estados lotados, jogos emocionantes como a final do Carioca, grande vitória do Cruzeiro. O nível do futebol não é legal, acho que a gente tem que sempre bater nessa tecla. Agora, o nível do Campeonato Paulista foram as duas equipes que melhor investiram, mas chegaram, deveram o futebol. O Corinthians conseguiu a superação contra o Bragantino, não jogou melhor que o São Paulo e não jogou melhor que o Palmeiras, mas ganhou. Vamos falar muito da arbitragem. Agora, em termos de futebol, era aquilo que o Carilli queria. Fazer um gol, além do sonho, com um minuto e meio, jogou atrás, jogou a pressão para o Palmeiras, criou pouco também. A única defesa do Jair só foi aos 50 do segundo tempo. Mas como é que pode isso aí? É que ele não precisou mais, né, Mauro? Então, não precisou, como o Palmeiras também. Quando fez o gol lá, só teve mais duas chances também. Então, de novo, assim, é pouco futebol para as equipes. Agora, é melhor que o Cunha perdeu e acontece o futebol. Mas vamos falar da arbitragem. Do Corinthians, dá para a gente ter esse tipo de postura? Pelo elenco que o Corinthians tem, pela forma que o Corinthians tem joga. Mas vem cá, o Palmeiras não, cara. O Palmeiras, não, cara. O Palmeiras ontem cruzou 745 bolas na área. Mas ela criou 11 chances. Não, Mauro, desculpa. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E vamos voltar na Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto